O Júlio soltou um foguete, ele foi buscar essa, olha de novo, o Joaçaba na trave e voltou, goool, do Joaçaba. Colocou a bola aqui por dentro, tentou fazer o giro, chute, goool, do São José. Vamos ver o que vai acontecer, cavadinha na bola, olha o chute, goool, do Joaçaba. Tem muita habilidade, o camisa número 10, bola para o Bob, bola no fundo de quadro, cruzamento, goool, do São José. O Bruno tem uma liberdade, podia avançar mais, goool, do Joaçaba.